Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Léo e hoje vou falar pra você sobre esse game aqui, ó Pokémon Yellow de Game Boy Que é um game que eu gosto bastante, tava pra fazer esse vídeo aqui há bastante tempo aqui no meu canal Mas agora esse momento chegou Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de retrogames, de colecionáveis Já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like que eu posto vídeo aqui todas as semanas Agora sim, vambora! Então gente, o game de Pokémon Yellow, na verdade, ele é uma edição especial desses dois games aqui, ó Que é o Pokémon Blue e o Pokémon Red, né? Como eles são conhecidos aqui na América Que são games que ficaram muito populares na década de 90 e foram quem trouxe pra gente esse universo de Pokémon, né? Porque eles ficaram tão populares, depois veio o anime, veio toda aquela loucura que nós vivemos na década de 90 Que foi algo muito bacana, muito legal, né? Quem viveu essa época sabe, gente, era Pokémon por todos os meios de comunicação Era capa de revista, eram doces Hoje ainda tem tudo isso, né? Mas muito tempo se passou, né? Essas culturas ainda existem Mas o forte mesmo foi na década de 90 E era uma época sensacional E pegando, assim, um gancho pra poder fazer com que o game pudesse vender mais Eles lançaram essa edição aqui Que é a edição celebrativa desses dois games que eu falei Que é uma edição Pokémon Yellow, né? Que aqui no Brasil ficou conhecida Eu começo aqui, ó, edição especial do Pikachu Que é uma edição que eles colocam o Pikachu como protagonista Já que nas outras edições, os Pokémons que a gente poderia escolher Era o Bubassauro, o Charmando e o Squirtle Aqui a gente joga com o Pikachu Na verdade seria o Eevee, né? Se o Blue não tivesse pego o Eevee da gente Aí o Professor Carvalho dá pra gente, o Pikachu, que acompanha a gente na jornada E nesse game, gente, vem várias coisas muito bacanas Como no anime, que é o Equipe Rocket Que a gente consegue batalhar contra eles, contra a Jessie e o James O Pikachu que fica fora da Pokébola E também vários outros personagens que são do anime Também tem a possibilidade de você conseguir todos os iniciais no mesmo jogo Algo que não tinha como você fazer na edição de Blue e Red, né? Porque os Pokémons, se você escolhesse o Charmando, você tinha que trocar com um amigo Pra poder conseguir os outros iniciais E aqui no Game, você conseguia todos esses nessa mesma edição Que era muito bacana, gente Era muito legal a gente ter todos os Pokémons Que o Ash, né? Que aqui na verdade é o Red Ele tinha no anime, né? E era muito legal, muito legal mesmo Era algo assim que a gente ficava muito feliz Porque a gente tinha a possibilidade de fazer as mesmas coisas que aconteciam no anime, sabe? Os mesmos ginásios, as mesmas coisas E era muito divertido Eu adorava E além disso, se você colocasse esse cartucho no Nintendo 64 com o Pokémon Station Tinha a possibilidade de você conseguir do Pikachu aprender a técnica Surf Que habilitava o minigame do Pikachu surfando Que era muito bacana esse minigame E em 2016, né? Esse game foi relançado junto com os outros Pokémon, né? Com o Pokémon Red e com o Pokémon Blue Para o Nintendo 3DS Também saíram edições comemorativas do Nintendo 3DS Que são fabulosas E são muito bonitas Que é o 3DS com o designer dos cartuchos originais da década de 90 Que era algo fantástico Ainda vou tê-lo pra minha coleção Que eu acho muito bonito Eu não tive a possibilidade de comprar na época, né? Agora, menos ainda, porque é muito caro E é muito raro também, né? De ter na caixa, etc Mas ela é muito bacana E o mais legal é que nessa edição de Pokémon Yellow Você tinha a possibilidade de jogar lá o Surf, né? Aquele minigame do Surf lá de Pokémon Stage Você conseguia jogar aqui sem precisar habilitar nada Só que uma pena que aqui você não poderia colocar o Game Boy Printer Que era onde você conseguia imprimir os dados dos Pokémons, né? Que era uma impressora de Game Boy Que você conseguia imprimir todos os Pokémons Gente, era muito bacana O Game Boy Printer é um aparelhinho assim, né? Um acessório muito bacana Eu pretendo ter também Porque eu acho muito bacana No ano passado eu fui na BGS E tinha um rapaz lá com uma Game Boy Printer E eu fiquei extasiado Na verdade ele tinha Game Boy Camera Fiz confusão Ele tinha Game Boy Camera E lá dava pra tirar foto com o Game Boy E tirando a foto com o Game Boy Consegui imprimir na Game Boy Printer E assim, eu achei muito legal E assim, eu pretendo ter futuramente pra minha coleção também Gente, ó, já tem três coisas pra minha wishlist Coloca aí na minha lista de desejos E esse game de Pokémon Yellow Ele foi o último game lançado pra Game Boy aqui na América, né? Que na verdade ele foi um game, como eu já disse, celebrativo E também coincidia no lançamento do filme do Pokémon Do primeiro filme de Pokémon Que foi tudo uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? Nos vários meios de comunicação Para que o Pokémon continuasse em evidência E deu muito certo Porque o filme fez muito sucesso O game fez muito sucesso E o Pokémon estava em todos os meios de comunicação Até no refrigerante, né? Do Cassulinha Aquele que vinha uma pokebolazinha Vocês lembram disso? Que é um refrigerante, né? Que vendia na década de 90 Que era muito bacana Que por acaso tem até uma pokebola dessa aqui Aqui vinha uma pokebola assim Em cima do refrigerante E, olha Vinha um pokemonzinho aqui dentro Eu tenho um bubassauro Que é muito pequenininho, gente Olha que fofinho Muito piquitito E eu adorava que eu... Antes de ir para a escola, né? Minha mãe comprava para mim Eu ficava muito feliz com ele, né? Na verdade não queria nem refrigerante Queria só as pokebolas, né? Enfim E nessa época tinha muitas coisas muito bacanas Acontecendo no universo de Pokémon Porém, os anos se passaram Depois que saiu essa versão de Nintendo 3DS, né? Saiu também essa edição aqui Celebrativa dos 20 anos de Pokémon Yellow, né? Que esse daqui é a Pokémon Let's Go Eve E também tem a Pokémon Let's Go Pikachu E esse game aqui, gente Ele saiu junto com uma edição limitada do Nintendo Switch Que é maravilhosa É muito bonito essa edição Essa aqui, ó Essa edição aqui de Nintendo Switch Que saiu de Pokémon Let's Go Eve, né? E Pokémon Let's Go Pikachu Com o Nintendo Switch todo Com a estética, né? Com os Joy-Cons Com as cores do Eve e do Pikachu E eu consegui pegar esse aqui para a minha coleção, né? Que vem junto com a Pokéball Plus Que era uma das coisas mais legais Que saiu junto com esse game, né? Que é a possibilidade de você jogar com essa Pokébola Que era como se fosse um Joy-Con, né? E você arremessava a Pokébola Não a Pokébola de verdade Você fazia um movimento de arremessar, né? Para não fazer igual as pessoas faziam na época do Wii Que as pessoas tacavam o Wii Remote Não é isso Mas era bem legal E a possibilidade de você capturar Pokémons E transferi-los para o Pokémon Go Era algo bacanésimo, sabe? Eu acho muito legal essa mecânica A Nintendo sempre faz coisas assim, né? Principalmente com Pokémons Eles lançam sempre algum acessório muito bacana Aconteceu isso com o Pokémon Leaf Green E com o Pokémon Fire Red, né? Que eles lançaram uma peça Que você conseguia conectar com o Nintendo 3DS Também eles fizeram isso com a Poké Walker Lá de Pokémon HeartGold SoulSilver, né? E aqui eles fizeram isso com essa Pokéball Plus Aqui eu vou mostrar para vocês Vou tirar aqui da caixa para vocês verem Aqui o cartucho Ó Ele tá lacrado Lindasso, né? E aqui é a Pokéball Plus Que é muito bonita Olha que linda, gente Eu acho ela muito linda Aí ela funciona como um Wii Remote, né? Você consegue controlar E você também consegue capturar Pokémons Arremessando a Pokéball O mais legal é que você aqui conseguia capturar o Mew Logo no início do game, né? Você comprando a sua Pokéball Plus Você já tinha o Mew Ele já fazia o download dele, né? Para a sua Dex E achei isso muito bacana, né? Dessa possibilidade, né? Porque o Mew Na década de 90, gente Ele era extremamente difícil de se conseguir Só em eventos, né? Ou algo assim muito É de extremamente Era extremamente difícil, gente Eu praticamente não tive o Mew Na década de 90 Eu não tive Eu consegui ele depois Assim, foi algo surreal, né? Quando eu joguei o Pokémon Snap Quando eu vi o Pokémon Snap Eu fiquei Falei Meu Deus, o Mew Porque acho que foi a primeira vez Que eu vi o Mew Nos videogames Porque Eu não tinha ele em lugar nenhum Mas é isso Esse daqui é um item Bem bacana E se você jogasse o Pokémon Let's Go E o Pokémon Let's Go Pikachu No Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl Você conseguia Os Pokémons, né? Você conseguia eles Lá no game Assim, você conversava com uma pessoa A pessoa dava de presente pra você Era bem bacana Muito legal, né? Isso aqui Essa Pokébola aqui Eu acho ela muito linda Olha que fofo Parece um chaveiro Uma vez eu vi um rapaz Andando com isso aqui na rua No chaveiro Meu Deus, ele tá andando com uma Pokéball Plus Como se fosse um chaveiro Mas eu acho que ele tava usando, né? Eu não sei, assim O intuito dele De andar com ela pendurada Aqui ó Na caixa Aqui mostra Que vem um mil Aqui dentro Me falando Que a caixa vem se bundando Dos dois itens E aqui também do lado Me falando como é a estética de Pokémon Gente, nesse game aqui De Pokémon Let's Go Evil Muitas pessoas ficaram Frustradas Porque as batalhas Você captura os Pokémons Você não batalha de verdade Sabe? Com dano Com estratégia Não Você só captura Igual no Pokémon Go Mas eu gostei bastante, né? Isso daqui é uma edição celebrativa, né? No caso Que foi pra celebrar os 20 anos De Pokémon E ela original É um game bem bacana Gostei muito E eles ficam bem bonitos Na minha coleção É isso, gente Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aqui no meu canal Que eu posto vídeo todas as semanas Até a próxima Tchau 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 Tchau